Gatos podem comer alface? Gatos podem comer alface? Pode até ser engraçada essa pergunta, mas eles podem sim consumir alface. Eu só não sei se é todo gatinho que gosta de comer alface. A alface é um petisco com baixíssima caloria e rico em fibras que vai proporcionar um trato gastrointestinal saudável no seu pet. Existe um mito de que o alface dá sono. O fato é que a alface contém alguns componentes com propriedades calmantes, como o ácido fólico, que é um precursor da serotonina. Também é rico em vitaminas do complexo B, que pode contribuir para o controle do sistema nervoso. Mas esse mito existe por causa de um composto chamado lactocina, que realmente tem uma estrutura química muito semelhante à morfina e promove um efeito nítido de relaxamento do corpo. É claro que para termos esse efeito, seria necessário o consumo de grandes quantidades de alface, que não é o caso. Portanto, não devemos dizer que induza o sono, mas sim, podem ter propriedades relaxantes. Você pode oferecer cru ou refogado, como parte de alimentação natural ou em um petisco. Se você gostou de saber disso, se inscreve aqui no nosso canal. Deixe o gostei nesse vídeo, para ajudá-lo a chegar a mais pessoas.